Hoje eu vou responder algumas das perguntas deixadas nos comentários do canal. Nos últimos meses eu tenho respondido o pessoal que faz perguntas lá na seção de comentários do YouTube mesmo. Mas algumas perguntas são de interesse geral, então eu decidi trazê-las para cá e fazer um vídeo com elas. Acho que são quatro perguntas. A primeira pergunta é do Fernando Antunes e ele quer que eu fale um pouco mais sobre as lojas japonesas onde eu compro minhas canetas. Eu compro no eBay, se é marca japonesa, se é marca europeia ou marca norte-americana, pode ser na Coat Pants, que acho que é inglesa, pode ser na Goulet Pants, que é norte-americana e tem uns bons preços. Existem muitas outras lojas, Gold Spot Pants, Anderson Pants, que tem um acervo muito bom também, mas canetas japonesas eu prefiro comprar de vendedores direto do Japão, de lojas direto no Japão, porque é mais barato. O eBay é super tranquilo, você está acostumado a comprar mercado livre, por exemplo, os temas de segurança deles e a maneira como eles julgam os vendedores com a quantidade de vendas, quantas vendas nos últimos dias, nos últimos meses. O eBay está fazendo isso há muito mais tempo. É relativamente seguro comprar de vendedores que têm milhares de vendas, que fazem várias vendas por mês, evite comprar de gente com perfil muito novo, compre de gente que tem perfil há anos no eBay e não tem uma preferência. Procure pela caneta que você quer comprar, vê lá na lista de onde vêm as canetas, pega o pessoal do Japão e vê vendedores que estão lá, que estão no eBay há muito tempo. Também tem a Rakuten, não rakuten.com.br, mas global.rakuten.com.br, que é a loja internacional, a loja direta do Japão da Rakuten, o barra EN no final é para ficar em inglês e não em japonês. Tem muita loja lá na Rakuten, muita loja física na Rakuten, que tem uns bons preços e você encontra, às vezes, uma seleção melhor de canetas do que o pessoal. Eu gosto do eBay para comprar as canetas mais baratas, as Platinum Preps, as Pilot Varsity e as canetas mais caras na Rakuten. Mas eu não compro tanta caneta assim não, eu devo ter comprado uma meia dúzia de caneta do Japão, o que acho que é muito. Bom, próxima pergunta é o do Alberto Alves, está vindo para eu falar sobre o financiamento, o funcionamento do alimentador das canetas tinteiro. O alimentador mais comum hoje de caneta tinteiro... ah, alimentador... Eu confundi a sua pergunta, Alberto, eu achei que você estava perguntando do conversor. Bom, o alimentador, ele é um pedaço de mais comumente plástico, às vezes feito de... nas canetas mais caras é feito de... é... como é que chama? Caramba, eu não lembro o nome. Tem uma borracha sintética bem dura que é usada também. Nas canetas mais antigas, hoje é quase tudo plástico, nas novas, e você encontra, às vezes, em canetas mais caras ou feitas à mão. Então, você tem... acho que... deixa eu ver se isso aqui é diferente. Acho que eu acabei trazendo canetas iguais. Ah, eu trouxe uma aqui que é diferentinha. Vou até tirar isso daqui. Então, o alimentador... Pronto. É isso aqui. Vamos dar zoom. Vamos dar zoom. Vamos dar zoom. Isto é um alimentador. Deixa eu ver se eu consigo dar mais zoom. Você vai ver que ele tem umas ranhuras. E aqui, ele não é furado, não é um tubo. Ele tem um canalículo cortado por aqui, assim, que leva até a ponta... ...do alimentador. Algumas canetas têm isso aqui em duas partes. Uma parte são as ranhuras e a outra parte é esse canalículo aqui, que você pode tirar para limpar. A maior parte das canetas tem o canalículo... ...nei, o alimentador. Tem um nome quando está separado. Agora não vou... agora não lembro de cabeça. Mas você consegue ver, ó. Vou mexendo, você vai ver que está cheio de ranhuras. Essas ranhuras, através de capilaridade, vão puxar a tinta de dentro do reservatório. Acho que eu não preciso mais ficar dando zoom no meu queixo. Isso aqui está em contato com o reservatório. Essa parte, né? Essa pontinha está em contato com o reservatório. Ela fica aqui dentro. E ela vai puxar através de capilaridade. E essa parte de baixo, esses risquinhos de baixo aqui, são para ter uma reserva de tinta. Para dar tempo de... para ter tinta para você escrever, enquanto mais tinta vem do reservatório. E ter esse canalículo do meio é onde a tinta flui. É, novamente, encostada aqui na... encostada na pena. Ela vai fluir, a tinta vai fluir por baixo da pena e vai sair entre os dois dentes da pena. Existem formatos diferentes de alimentadores. Tei alimentadores são mais gordinhos, tei alimentadores são lisinhos. Acho que esse aqui é lisinho. Vou dar zoom de novo. Esse aqui é da Pilot Metropolitan. Opa! O foco está no manual. Esse aqui é o da Pilot Metropolitan. Você vê que ele é chatinho. Aí tem esse aqui. E aí você consegue escrever. Curiosamente, foi apenas recentemente que conseguimos provar cientificamente que a tinta passa... a tinta é carregada por capilaridade. Eu vou ver se eu acho. Eu vou colocar nos links abaixo. Esse artigo científico que tem fotos de... de... como é que fala? Microscópio. Fotos microscópicas. Testando a ponta da caneta numa superfície pra ver como é que funciona. E realmente é capilaridade. Porque já se sabia em teoria por 100 anos. Hoje nós temos evidência empírica. Eu devia ter pegado uma caneta que eu tenho, que é uma... monte verde cristal, que tem o alimentador transparente. É muito legal. Você coloca um pouco de tinta em cima numa superfície e encosta o alimentador e você vê a tinta subindo. Mas tem um vídeo da Pilot que mostra isso. Então eu não preciso parar a gravação e ir lá buscar a minha caneta. É só pegar o vídeo da Pilot e colocar o link. Vai aparecer aqui e vai estar nas show notes também. Então é assim que funciona o alimentador. É por capilaridade. E é um dos motivos da tinta de caneta de tinteiro geralmente ter, na sua formulação, ter algum tipo de surfactante. Pra ela não ficar muito grossa e, de outro modo, ela não passaria por ali. É um motivo também que muita gente estraga a caneta de tinteiro colocando tinta Nanking ou tinta China. O que me leva à minha próxima pergunta? Não, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tem mais uma pergunta aqui. O Lindo Wilson Bittencourt está pedindo ajuda porque ele comprou uma Jin Haul 599 e quer saber como tira o conversor. Ah, eu acabei de fazer. Você simplesmente segura... Deixa eu dar um pouco de zoom pra eu mostrar isso melhor. Você vai colocar a dobra do dedo em cima da pena, segurar com o dedão, o alimentador, e você vai puxar. Sem puxar de lado pra cima ou pra baixo. Você vai puxar exatamente pra fora. E ela sai. Das primeiras vezes é mais duro. À medida que você for tirando e colocando pra limpar essas coisas, fica mais fácil. Na hora de colocar de volta, deixa eu ver se eles têm isso. Ah, não. A Jin Haul não tem. Tem algumas... Porque aqui é um cilindro, um buraco cilíndrico. Tem algumas canetas que têm um encaixe certinho. A lame, por exemplo, tem um encaixe certinho. Então você coloca sem fazer força e vai girando até descobrir onde a caneta quer ser encaixada. E aí você coloca de volta. Pronto. É por fricção. Gente, que besteira. Eu achei que o Albert tava falando de conversor, ele tava falando de alimentador. e o Lindo Wilson tá perguntando do conversor e eu tô falando de alimentador. Eu inverti as duas perguntas. Muito bem, Marcelo. Meus parabéns. Isso vai ficar na gravação. Eu não vou tirar, não. Tá, conversor. Vamos falar sobre conversores. Eu não sei se essa caneta veio com conversor, sabia? Não veio, não. Eu tive que colocar. Minha caneta veio sem conversor, Lindo Wilson. Mas eles são presos super aqui no fundo. Acho que o conversor chega até aqui, ó. Deixa eu ver. Mais um. O conversor começa aqui, ele entra na caneta aqui e ele vem até aqui. Ele entra um pouco naquele canalículo do alimentador, senão não tem como ter contato entre a tinta e o alimentador. Ele não tem o encaixe. Algumas canetas você tem que girar. Você tem que torcer pra tirar o alimentador. As da Jin Hao, não. É só você puxar. E sai. Na hora de colocar, você tem que ter certeza que tá entrando bem lá dentro. Tá bem justinho. Conversores são uma coisa interessante. Quem inventou o conversor, não é nem esse aqui. Esse aqui é de girar, né? Eu giro e ele desce e sobe o êmbolo. A Parker, que inventou o conversor de você puxar aqui, aí vai todo o êmbolo pra dentro, aí você puxa de volta, eu tô lembrando pra fora. Por muitos anos, ninguém pôde usar. As pessoas, as empresas tiveram que inventar suas próprias, ter suas próprias invenções porque era patenteada da Pilot. Mas eu não lembro se foi nos anos 50 ou nos anos 70 que a patente finalmente venceu e aí todo mundo passou a fazer. Isso aqui, essa aqui é o conversor mais comum que você encontra. A Pilot colocava esse aqui nas canetas, que é, como é que ele chama? Barométrico ou não? Aerométrico. Que você, é uma bexiga, que você aperta e aí você solta. Tem que dar um tempo que você vai ver a bexiga enchendo, porque ela puxa a tinta. Você faz isso umas três vezes e você consegue encher isso aqui tudo. Eles estão parando de colocar isso aqui nas canetas e estão colocando um de apertar. Eles também têm um de pressão, que é um botãozinho que você aperta, que é bem mais caro e não cabe nessa caneta. Então, não tem. E você pode comprar, eu acho que é tão engraçado, é muito caro comprar no Brasil, cara. Você pode comprar uma caixinha dessa aqui, que é da Genral. Eu comprei no Ebay, vem 10 conversores bons, de plástico, mas duráveis. E eu acho que eu paguei 10 dólares. Então, deu um dólar por conversor. É 10% do que cobram aqui no Brasil. Aí eu tenho um de metal aqui, da Waterman. E eu tenho um... Ah, aqui achei, ó. Esse aqui... Eu achava que eu tinha mesmo, deixa eu mostrar. Esse aqui é o da patente original da Parker, que você mexe nesse trem aqui, ó. Ô, caramba. Tô conseguindo? Ah, pronto, consegui. Então, a gente faz assim, ó. Te empurra e volta. Essa bolinha aqui, muito conversor tem. Esse aqui é de quem? É da Platinum. Platinum tem esse vagabundinho de plástico e tem um de vidro que você tem que girar pra encaixar. Essa bolinha aqui é chamada de agitador. Alguns conversores, algumas canetas têm dentro uma bolinha ou três bolinhas, ou então uma espiralzinha de metal. Isso é feito pra... Eu nunca tive esse problema. Mas, como tem muito pouco... Tem muito pouca tinta dentro de um recipiente pequenininho, é muito comum que a tinta fique pra cima, né? Que ela não... Só a gravidade não é suficiente pra você virar a caneta e a tinta descer. Então, esse agitador tá lá, você pega uma caneta virada pra cima, a hora que você vira, a bolinha puxa, né? Ela quebra a tensão superficial da tinta dentro do conversor e aí a tinta flui. Não é obrigatório, não. Só o fato de você, às vezes, você pega a caneta e você faz isso, você já chacoalhou o suficiente. Também não atrapalha, né? Se tiver lá dentro. Eu não tiro quando tem e não coloco quando não tem. Bom, e a última pergunta é uma pergunta que muita gente me faz com certa recorrência. Posso usar tinta de... Coloco o elemento que você quiser aqui na minha caneta de tinteiro? Eu recebo esse tipo de pergunta toda semana. Olha só. Você pode usar tinta nanquim na sua caneta de tinteiro? Você pode usar tinta de marca-texto na sua caneta de tinteiro? Você pode usar tinta de parede na sua caneta de tinteiro? Pode. Você pode colocar diesel no seu carro a álcool? Você pode beber veneno? Pode. Você deve? Geralmente, eu escuto muito isso porque tinta de caneta de tinteiro é mais caro mesmo. E no Brasil é muito mais fácil, muito mais barato você achar outros tipos de tinta para outro tipo de caneta. Você vai fazer o que você quiser com a sua caneta. Ela é sua. Você tem o direito de estragá-la como você quiser. Só que você está colocando a vida da sua caneta nas suas próprias mãos. A formulação da tinta da caneta de tinteiro foi feita especificamente para uso em caneta de tinteiro. Na teoria, as empresas dizem que eles só cobrem se você estiver usando a tinta daquela marca. Mas isso é uma bobagem. Você pode usar uma tinta da Pilot numa Pelicans, pode usar uma tinta da Schaefer numa Lamy. Isso não tem problema. Algumas tintas requerem manutenção especial. Mas geralmente você vai ser avisado disso quando você comprar uma tinta. Tintas que têm a propriedade documental ou a série Carbon Ink da Platinum. Ou então as tintas Bulletproof da Noodlers. Ou então tinta que indica que tem propriedade permanente. Essas tintas tendem a manchar roupa, se cair na roupa. E se você estiver usando uma caneta transparente, é muito difícil limpar. Com o tempo vai manchando lá de dentro. Mas até aí não se tem mais tinta com ferro gálica, tinta ferro gálica como de antigamente que estragava a pena da caneta. Por isso que as penas eram todas de ouro. Você ainda tem tinta ferro gálica hoje, mas elas são bem seguras. Geralmente eles vão te dizer para não esquecer na caneta por um mês. Mas se você usar a caneta todo dia, dificilmente vai destruir a sua pena. Agora, eu já vi gente colocar chá dentro da caneta. Se você quiser, você pode... Eu tenho certeza que algum gótico alguma vez já fez uma punção e pôs sangue dentro da caneta. Você pode porque a caneta é sua. A caneta não foi feita para isso. Então, se você estragar a sua caneta porque você colocou tinta nanquim. Ou se um componente da caneta derreteu porque tinha algum tipo de solvente que não gosta de metal, não gosta de plástico na tinta de, sei lá, dry eraser que você usou. Não sei se você estragar a sua caneta. E não foi porque eu disse que você pode usar qualquer tinta na sua caneta. Eu só vou dizer... Use tinta própria para caneta tinteiro na sua caneta tinteiro. Da mesma maneira que você não colocaria gasolina na sua caminhonete a diesel. Então, eu sei que eu vou continuar respondendo essa pergunta continuamente e eu não tenho problema em sempre responder. É que eu sempre vou dar essa resposta espertinha. Você pode? Pode. Você deve? Não. Então, eu acho que eu vou ficar por aqui. Se você tiver alguma dúvida, você pode escrever para mim através da interface do Instagram, Herói de Papel. Ou através da interface do YouTube, Herói de Papel. Ou no colabora.ai, colabora.ai, barra Herói de Papel. Que é onde eu procuro arrecadar recursos dos meus assistintes. Não posso falar ouvinte. Estou acostumado com podcast. Fico falando ouvinte. Para que eu consiga adquirir equipamento, adquirir tinta, caneta e testar papel. Para eu poder fazer mais vídeos. Vejo vocês no próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho